Boa tarde, vereador Almir, nesse momento conduzindo os trabalhos, você que nos acompanha através da TVL, das redes sociais. Também quero aqui cumprimentar o suplente vereador Diego Nazato, que vai assumir por 30 dias uma experiência positiva, o qual já assumiu um período também em 2009, então seja bem-vindo. Um dos assuntos que eu trago nessa tarde foi a visita lá na barragem de José Boateu, o qual eu não tinha conhecimento, não conhecia essa estrutura, vereador Matias. Gostaria até que o Ari colocasse essas fotos. Então eu fiquei realmente impressionado com a situação que se encontra a barragem. De uma depredação, de uma situação calamitosa, vereador Alemão, de uma ferramenta tão importante que nós temos ali, que está nessa situação. Então aqui eu quero solicitar aos nossos representantes, senador, deputado federal, deputado estadual, os prefeitos que fazem parte da ANVE, agora ANVI, não é mais ANVI, é ANVI, então assim, da importância desse instrumento de contenção que é a barragem de José Boateu. Realmente eu não conhecia, tive a oportunidade de conhecer ontem, com a presença do vereador Alemão, com a presença do vereador Almir, inclusive o vereador Matias estava programado para participar também, por motivo de saúde do seu filho, não pôde nos acompanhar, a vereadora Cristiane também, o vereador Adriano, quando fomos lá, não fomos só nós três vereadores, fomos sim representar os 15 vereadores da preocupação da nossa cidade com relação à barragem de José Boateu. Ouço uma parte, com grande orgulho, o vereador Alemão, que tem um grande conhecimento nessa área. Vereador. Com autorização do orador, o vereador Alemão. Maurício Gou, aproveitando aí que uma coisa que eu não falei no meu pronunciamento, e você também estava lá, assim, para nós termos uma ideia do tamanho dessa contenção, existe um, que você viu lá, uma estrada, que tem 1.800 metros. Quando essa barragem está cheia, os índios são obrigados a andar 22 quilômetros, para poder retornar àquele mesmo ponto que nós estávamos. então, assim, para eu ver, 22 quilômetros, para poder dar o mesmo contorno de um quilômetro, quase dois quilômetros, para ter uma ideia do que é importante isso para a nossa região, de lá até Itajaí. Ouço também uma parte do vereador Alexandre Matias, que também esteve lá, também vai poder contribuir com o nosso discurso. Com autorização do orador, o vereador Alexandre Matias. Vereador Maurício, tive a oportunidade, também na presença de outros vereadores, em 2018, se não me falha a memória, fizemos uma caravana para conhecer a situação de José Boatê. E é uma situação lamentável, pelas imagens que nós vimos aqui, a situação só se agravou. E, obviamente, que a utilização da barragem para minimizar os danos de uma eventual enchente aqui na cidade, nas demais cidades, abaixo da barragem de José Boatê, é importante. Mas também é importante verificar a estrutura que a barragem se encontra. Então, eu me lembro muito bem que lá em 2018 já se falava que era necessário fazer um canal extravasor, porque, do jeito que estava a barragem, era risco eminente de que pudesse a barragem vir abaixo. Então, imagina, passado quatro anos, sendo que, pelas imagens que a gente pôde verificar, nada foi feito, esse risco, com certeza, está ainda mais eminente. Então, é importante trazer esse debate. Parabéns à vossa excelência, e que nós possamos contar com o apoio dos nossos representantes para poder resolver esse problema. Parabéns. Acrescento os dois à parte no meu pronunciamento. Realmente, tem um papel muito importante essa barragem. O COE não tinha esse conhecimento, mas, pelo que eu pude observar, a estrutura lá toda depredada, a casa de máquina, sem todo o instrumento, inclusive tem um papel muito importante aqui para a nossa cidade, não só de Blumenau, e sim aqui, as cidades abaixo da barragem de José Boatê. Então, aqui, fica aqui a nossa solicitação, além do estudo de impacto social, ambiental. Então, aqui, quero solicitar, aqui o pessoal da Defesa Civil, aqui o vereador Alemão colocava também, nós temos que se preocupar também, aqui com a cidade de Blumenau, com as réguas do Rio Itajeia Sul, com os diques também, importante, que a gente esteja tudo correto, principalmente prevenir, agora, principalmente agora, na temporada do inverno, para que não aconteça, principalmente, quando se aproximam aí as trovadas no período de verão. Vereador Almir, concede mais dois minutos para concluir? Mais dois minutos, V. Exª. Um outro assunto também foi a entrega da moção da Feira Livre Municipal por seus 35 anos pelos relevantes serviços prestados em Blumenau. Gostaria que o Ari colocasse até a foto, onde, na semana passada, não pude apresentar aqui a foto, mas está aqui, onde fizemos a entrega ao presidente, o presidente da Associação da Feira Livre, Adilson Machado, também com a presença do ex-prefeito Dalton dos Reis, foi o idealizador da Feira Livre Municipal pelos seus 35 anos de serviços prestados aqui à nossa comunidade, também que era aqui na Semana do Agricultor, Semana do Colono, sempre acontece a Festa do Colono, lá na Itapava Rega, com a qual tive a oportunidade também de prestigiar, não agora, com relação à situação, não aconteceu as festas, devido até à situação do Covid, então, valorizando a agricultura, inclusive, estive com meu pai quando intendente lá, o Erwin também estava como intendente, dos produtos produzidos pelo agricultor, pelo Colono, ali nos pendurados, ali no Salão Tirolês, então, é valorizar o nosso agricultor, valorizar a agricultura, valorizar o Colono, e também dizer, compartilhar com você que está nos acompanhando, que a primeira vinícola a ser construída na cidade de Blumenau é na região da Nova Rússia, vereador Alexandre Matias, que é lá na propriedade do Pavés, na pousada Rio da Prata, vereadora Silmara, a primeira vinícola construída na cidade de Blumenau, onde é que é? Lá na região sul, na Nova Rússia. Olha só que maravilha, fico muito feliz de conhecer essa pousada da família Pavés, o seu filho, a sua nora, a sua esposa, a família, agora já produzindo o próprio vinho na própria região da Nova Rússia, com plantação de uvas, lá na região, fico muito feliz de poder fazer parte dessa história lá na região sul. Então, fica aqui o nosso parabenizar a toda a família, a todo o comércio lá da região sul, na região da Nova Rússia. Seria isso. Uma boa tarde a todos. é uma boa tarde a todos. É uma boa tarde a todos.